Essa é a Creative Squad, hoje eu encontrei a Survival Squad, e é claro que é mentira. Ou talvez não, pois hoje vocês irão ver a cópia mais falsificada de todas da Creative Squad. E essa aí que vocês estão vendo é a Creative Squad original, que é dividida por dois times. Então pra criarmos a CS Fake, vamos começar mudando os times. E eu poderia simplesmente inverter e transformar o time da neve no time da pedra, só que isso é muito fácil. Então eu vou fazer algo mais chato e difícil, fazendo o time da neve se tornar o time da lava ou do fogo. Comenta aí qual que é melhor. E o time da pedra vai se tornar o time da água, porque se for ver assim, até os dois times são reversos um do outro. E eu comecei pela montanha do time da neve, usando o mod do Wordedit pra facilitar. Aqui tá a montanha do time das neves, e ela tá meio que desatualizada, porque o mapa mais atualizado tá completamente travado. Então fica meio complicado de trabalhar nele, mas esse aqui tá bem tranquilo até. Só que se eu colocar o comando barra barra replace, na real selecionar uma área dali até a outra ponta da montanha, o meu PC vai explodir. Então vamos usar um outro comando, que se chama barra barra brush. Eu coloco barra barra brush, esfere, e coloco o bloco que eu quero, que vai ser netherrack. Pronto, dessa forma eu tenho aqui o barra brush selecionado. Agora se eu colocar barra mask e colocar stone, a máscara só vai funcionar na stone. Se eu clico na neve, não acontece nada. Mas se eu vou selecionando aqui a pedra, olha só, ela vai preenchendo tudo com netherrack. Assim a gente fica um pouco menos no prejuízo, né, velho? Não tô afim de perder meu PC hoje. Eu posso até aumentar e colocar, sei lá, aqui no 10, talvez. Não, o tamanho máximo é 6. Então eu coloco o tamanho máximo da esfera de 6, e olha só, já consegue fazer um tamanho bem maior. Olha como é que essa montanha fica legal. Aí depois é só passar tirando essas neves e se substituir, sei lá, por bloco de magma, talvez. Isso aqui tá dando um trabalho, eu vou te contar, viu? Mas tá ficando legal, olha só. Tô mostrando os progressos. Olha só o lado de fora, por exemplo, mano. Como tá iradasso, mano. Eu tô gostando muito, eu tô gostando muito desse projeto. Mas e quando eu completar todo esse vale aqui com o netherrack e as construções? Bom, essa parte vai ser diferente da montanha. E ao invés de começar pelas construções, vamos começar pelos bengos. Nós temos o Tonigon, que é bom nas construções. E na Creative Squad Fake nós teremos o Bonigon, que é muito ruim. O Anerbic se tornará o Breno. E a diferença é que um sabe jogar Minecraft e o outro não sabe nadinha. Mas agora o Fiorip, Chip e Berne, eu precisei de ajuda. Preciso de ajuda. Quais seriam os melhores reversos que não existem para o Fiorip, Chip e Berne? Vamos ver o que a gente tem por aqui. Chip, Chip Card, Fiorip, Fiorip, Chip, Berne ou Nerb? E essa ajuda foi muito boa. Hip, Feu, Piche e Nerb. Olha, eu gostei de Piche e Nerb, mas Hip, Feu eu acho que não. Que tal a gente simplificar? Só Felipe. Tá ruim? Tá ruim, eu sei, mas não apareceu nada melhor. E basicamente o Piche posta vídeo todo dia, diferente de certas pessoas, né? O Nerb não sabe usar redstone, ele odeia redstone. O Felipe é paulista, ele não gosta de roubar e prefere dar presentinhos. Agora eu tenho todos esses membros da Creative Squad falsa. E todos eles são do time das Neves. E agora com a montanha completamente feita, olha como é que ela ficou. E agora para as construções, começaremos por essas torres. Deixando elas num tom mais avermelhado e num tom com uma mini chão. Primeiro eu tenho que transformar isso aqui, velho, numa bolinha de fogo. E eu acho que isso vai ser difícil, mano. Eu vou começar trocando tudo aqui por vidro vermelho. Já que a gente tem um ordidite, né, velho? Barrabar após um, barrabar após dois. Replace Ice Board Red Glass. Aí, ó, pronto. Ficou legal. Coloca um pouco de laranja. Sobe esse negocinho assim, ó, que eu achei legal. Aqui também. Ah, não ficou do jeito que eu achei que ia ficar. Na real eu não gostei disso aqui, não. Isso aqui também não ficou bom. Tá, agora ficou bem melhor. E essas lãs a gente vai trocar tudo também. Por esse bloco aqui. Pfff, ficou muito feio. Tá, a terracota vermelha ficou um pouco melhor. E agora sim, isso aqui ficou com uma cara maneira. Muito melhor, velho. Agora é só fazer em tudo. No passe de mágico isso aqui tudo ficou pronto. E tá ficando com uma cara muito da hora. Olha só, o taragão é até de fogo também. Não vou nem precisar mexer nele. Agora tem a casa do Phil. Dá pra só trocar esse logo do Superman pelo logo do Batman. Vamos tentar, porque o espaço tá bem pequeno. Vou trocar todo o fundo pra amarelo primeiro. E aí eu tenho que fazer a logo do Batman, que é preta. Se eu não me engano, é assim, né? Eu posso fazer, sei lá, isso, 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 isso. Sei lá, mano. Fazer um morcego aqui é meio que impossível. Eu acho que aqui é o mais perto que chega de um morcego. Olha a logo do Batman e olha essa casa. Tá igualzinho. Só fazer desse outro lado também. Oh, perfeito. E esse sapo aqui vai de ralo também. Eu vou descer o machado. Aí, ó, bem melhor. E olha só, calma, calma, calma. Que eu acho que eu esqueci de uma coisa. Eu falei todos os reversos de todos os meninos do time da neve. Mas eu esqueci o meu. Então, eu apresento a vocês o Girl Drac. A primeira garota da Creative School. Se liga só. Man, Drac. Girl, Drac. Sacou? Sacou? Muito bom, né? Que suado. E enquanto eu explicava isso tudo pra vocês, eu terminei finalmente as reformas no time da neve. Agora com todas as construções feitas, mano. Olha só como que ficou da hora esse nosso novo time, velho. O time da lava do fogo, vulcão, sei lá. Mas aqui tem a casa da Girl Drac, mano. Olha como ficou da hora. Parece a casa da Hello Kitty. As torres de fogo, mano, ficou muito da hora. A casa do Fioripi não é mais do Superman. Agora é do Batman. E o castelo do Bonigon. É o Grêmio, né, filho? E melhor de tudo, aqui dentro eu ainda fiz uma churrasqueira. Bah, churrasco. Se afasta, guri. E tem até as carnes que estão ali. Seguindo pra cá, a gente tem a nossa Vila Artificial do Tônigo mesmo, que tá normalzinha. A casa do Onerb, eu troquei de cogumelo vermelho pra cogumelo marrom. E ao invés de sapos, eu coloquei moscas em cima. E eu tinha esquecido um detalhe. O Fix agora é do nosso time também. A construção dele tá aqui. E agora que ele faz parte do nosso time, o reverso dele vai ser o Pix. O Pix ama dinheiro. E a bandeira dele é um cifrão. Mas e a construção dele? Vai ficar assim? É claro que não, velho. Eu preciso ir na CS2. Olha só, o Pix fez na Creative Squad 2 esse banco aqui, velho. Que ficou muito da hora. E como o nome dele é Pix, por que não fazer o Pix ter um banco, né? Então a gente vai copiar essa construção e colocar lá no lugar daquela outra. E pronto, trabalho 100% feito. Essa aqui é a casa do Pix. Time da Neve finalizado. Agora nós temos a Montanha da Pedra pra brincar. Os membros do Time da Pedra da CS Fake são o Piggons, que ama a chuva. Mas sem tropões, hein? Fora que ele é bem lerto. Bem lerto mesmo. O Meleca é o player mais noob de todos. Além de ser o menor canal da Survival Squad, né? O Lucas 144p... É... Não tem muita explicação pra esse nome. Só que Muka e Lucas parece. Muita gente comenta errado. E como o Muka tem o Venom, o Lucas tem o Miranha. E por fim, o Cachodim, que... É, ele é o Cachodim. A Montanha da Pedra vai ter muito coral, água, cachoeira, mato, tudo. Primeiro eu vou tirar tudo isso aqui de Skooking. Láu! Agora eu vou começar a pintar um pouco da montanha com grama. Agora eu faço umas cachoeiras, alguns laguinhos, uns peixes e vamos mudar algumas construções, né? E finalizado! Assim, convenhamos. Depois de toda a reforma, eu sou obrigado que eu curti muito mais o Time da Pedra desse jeito. Eu coloquei lago, cachoeira, árvore... Mano, ficou muito numa vibe mais da hora. Até a casa... Mano, a casa do Livons eu achei muito hype. Eu não mudei nada aqui dela. Só mudei mesmo o trovão e coloquei aqui uma nuvem chovendo. Posso até colocar também o vidro azul no lugar aqui desse vidro vermelho que fica maneiro, velho. Ó, rapaz! Agora sim, vidro azul. E aqui por dentro também com a nuvem, a gente tem o carpete azul, velho. Ficou muito... Opa, opa! Essa cama aqui, vermelho não. Azul. Com isso, eu consegui. Eu criei a nova Criative Squad... Digo, Survivor Squad. Com os membros mais falsos, temos a série mais falsa. Ou podemos chamar a versão mais falsificada da Criative Squad. Mas agora você já pensou. Qual que vai ser a reação do pessoal ver isso aqui? Foi por isso que eu chamei o Muka, que não é do time nem da Neve e nem da Pedra. Assim, a gente tem uma opinião um pouco mais imparcial. Muka, como você pensa que seria a cópia mais falsificada da Criative Squad? Ah, sei lá. No início teria um bloco de terra ao invés de Bedrock. Provavelmente o Cadu seria inteligente. Deixa eu ver. A minha cor seria azul. Você teria arroba branca. O Fiorip não seria hackeado. Tá, 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 tá. Algumas coisas você acertou e algumas você errou. É o seguinte, eu vou te mandar um servidor e você vai entrar nele porque eu quero ver sua reação sobre isso aqui. Beleza, Muka? Você entrou e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou te puxar porque teve duas coisas que você não falou sobre a Criative Squad e um reverso. Sobre a cópia dela. Que seria sobre os dois times. E eu te apresento... Ah, puxa logo que eu tô curioso. Eu te apresento, Muka. Ao invés do time das neves, agora a gente tem o time do fogo, mano. Dá uma olhadinha aí e vê o que tu acha sobre essa montanha da Survival Squad aqui. Que que é isso? Aham, essa aqui é a montanha do time da neve, mano. Virou a montanha do time do fogo. Vou te apresentar algumas construções aqui, ó. Que nem o meu reverso, basicamente, é a Girl Drac, né, mano? Meu nome é Man, Drac, Girl, Drac. Aí você fez uma caseira de boneca. Aham, a casa da Hello Kitty. Eu lembro da primeira versão pirateada, a versão beta do time do fogo, que eu acho que eu ligo os que trouxe esse time. É, era a versão otimizada aqui. Ele só colocou aqui no chão, agora eu fiz em tudo, mano. Olha só a casa do filme, não é mais do Superman, agora é do Batman. Aqui é o castelo do Tônico, que virou o castelo do Bônico. E essa placinha aqui, ó. Aba, te rasgo. Te rasgo, se afasta, guri. Exatamente. Bem que eu percebi que tem umas bandeiras do Grêmio aqui, ó. Aham, você percebeu, você percebeu. E pra cá, a casa do Breno, velho, do Onerm, virou, ao invés de um carro de sapo, uma casa de mosca. Meu Deus. E esse banco aí da CS1? Então, esse... É, você percebeu, né? Então, aqui era a casa do Pix. Só que como o reverso do Pix é o Pix, aí eu fiz a casa desse um banco. Muka, agora essa aqui é a montanha do seu ex-time, o time da água. Isso aqui é genial, vou aderir, hein? Tá muito bonito. Aham, eu curti o time muito mais desse jeito do que do outro, mano. E a casa do Ligos, que tinha um raio, agora tem uma nuvem de chuva. Mas é, Muka, essa aqui que é a Survival Squad. É, Muka, essa aqui que é a Survival Squad.